Tá ansioso pra brincar com o baby? Que baby? Ué, o baby? O seu ou o meu? Ué, você vai ter um baby? Ah, eu vou. Quando? Brasil. Tudo bem com vocês? E aí, loucões e louconas, fraldão. E aí, você fala assim, como é que é que você fala? E aí, meus loucões e louconas desse Brasil, tudo bem com vocês? Não, eu também não. E aí, meus loucões e louconas? Meu amor, tá com medo ali? Lu, que te espera? Olha o tamanho. Então, dá novidade pro pessoal aqui. Não sei. Você não sabe a novidade? Não, o que é? Galera, arrasta pra cima, você vai cair direto no link de pré-estreia do clipe, onde a gente vai revelar o nome do meu filho ou filha. Pause, pronto. Gostou do clipe? Sim. Gostou? Sim? E? Sim. E já, já a gente solta pra vocês. Gente, meio dia, ó. Já arrasta pra cima aqui. Computador na mão aqui já, pra gente liberar pra vocês. Vai, então. Foto, vai. Olha pra sua irmã ali. Olha pra sua irmã aqui. Pra Ayla, pra Ayla. Faz beijando, beijando a Ayla de ladinho. Beijando a Ayla. Vai, 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 vai. Beija, beija. É, menino. Não acredito. É o suíço, eu tô. Assumei que eu tava bem antes e o beijo. Quer usar o banheiro, Tom? Não. Quer pentear o cabelo? Não. Quer trocar de roupa? Não. Quer brincar? Não. Quer sorvete? Sim! Olha, partiu. Vambora. Esse é a melhor canção de Natal de todas. Bom dia. Bate o sino pequenino, sino de Belém. Ted, a namorada, Cris e a família e Mauro sem ninguém. Ô, meu amor, quantas fraldas o bebê usa no período todo? Oi? 4 mil fraldas? Não, não, não. Tom, 4 mil fraldas. 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 Eu tô te ligando, eu tô te ligando... Homem e papel. Que que é isso? Homem e papel. Homem e papel? É, enfim, eu queria te perguntar. Tô falando em papel. É... Homem e papel. Você achou o nome no papel? Nossa! Esse de azeite, pão de azeite e azeite. Não, não. E esse pão da vovó alongado também. Vovó comprou presente pros netos? Pros netos. Quais netos? É, Tomás, o mais velho, Gael e Ayla. Gael e Ayla. Na verdade é a Odeia e o Gael, né? É, na verdade é a Aila e o Gael. Coloquei os homens primeiro. E a gente comprou o quê? A gente comprou a moeda. A gente comprou a moeda. Eu tenho maturidade muito retardada. O que você falou? Só coisa útil, mãe? É? Você falou que a gente comprou só coisa útil? Só coisa útil pra vocês. Será? Não. Pega a nossa moeda, meu amor. Pega. Não, eu comprei útil. O presente da Ayla, que engraçado só.